Música Note que a legislação nos capítulos 25 a 27 foi dada a Moisés no monte Sinai e não dentro do tabernáculo. Versos 1 a 7 Todo o sétimo ano deveria ser observado como descanso. A terra tinha que descansar sem cultivo. A comida para o povo seria provida com a colheita do que cresceria dela. Versos 8 a 17 Todos os anos 50 havia também descanso, conhecido como ano do jubileu. Os escravos seriam libertados, a terra estaria em repouso e seria devolvida ao dono original. Versos 8 a 22 Com respeito ao sétimo ano, como haveria comida suficiente para aquele ano e o próximo? Bom, Deus prometeu que se eles fossem obedientes, Ele lhes daria colheita suficiente durante o sexto ano para os últimos três anos. Versos 23 a 28 A terra poderia ser vendida, mas não perpetuamente, Porque Jeová era o proprietário. Todavia, havia três maneiras de devolver a terra ao dono judeu original. 1. O parente mais próximo poderia comprá-la novamente para devolvê-la ao dono original. 2. Se o dono original recuperasse sua solvência financeira, Ele poderia resgatá-la pagando ao comprador os anos restantes pelo ano do jubileu. 3. A terra retornaria automaticamente ao dono original no ano do jubileu. Versos 35 a 38 Se um israelita estivesse endividado e empobrecido, Seus credores judeus não deveriam oprimi-lo. Eles não deveriam cobrar juros sobre o dinheiro Ou exigir alimentos adicionais para os alimentos que eles fornecessem. Versos 39 a 46 Se um israelita empobrecido se vendesse a um credor judeu Por incapacidade de pagar a sua dívida, Não deveria ser tratado como escravo, Mas como servo, Sendo libertado no ano do jubileu, Se diante de seus seis anos de serviço. Tudo isso deixa claro, amigos, Que os israelitas e suas terras Pertenciam a Jeová E que ele deveria ser reconhecido como o legítimo proprietário. Nem o povo de Deus, Nem a terra de Deus, Poderiam ser vendidos de modo permanente. Pela graça de Deus, Você e eu, hoje, pertencemos a Ele, A nossa vida E as nossas possas materiais. Que maravilha! Somos filhos e filhas do Pai Celestial. Bênçãos para você! Amém!